Música Escalações primeiro a do Cruzeiro, equipe comandada pelo técnico Adilson Batista Na tela do canal 100% Futebol Pra Você, a formação cruzeirense para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro 1, Fábio, 2, Jonathan, 3, Léo Fortunato, camisa 4, Leonardo Silva, 6, na lateral esquerda vai jogar o meio, improvisado, Gerson Magrão 7, Marquinhos, Paraná, 5, Fabrício, 8, Ramírez, 10, Wagner, no ataque, 30, Kleber, 11, Thiago Ribeiro Banco de reservas do Cruzeiro Esporte Clube A direita a gente vê o Jean Carlos, o goleiro Rafael, Rafael no banco, Gustavo, Jean Carlos, Henrique, Henrique Carlos Wellington, Paulista e Soares Escalação do Atlético Atlético do técnico Emerson Leão O Atlético em campo com o número 1, Juninho 2, Werley, 3, Marcos 4, Leandro Almeida 6, Júnior 5, Renan 7, Carlos Alberto 8, Marcio Araújo 11, Rafael Miranda 10, Lopes 9, Diego Tardelli Banco de reservas do Clube Atlético Mineiro A direita do vídeo, Mariano Trípode O Argentino Trípode, opção de ataque Ao lado dele, Marcos Rocha No banco atleticano, Edson, Elton Felipe Marcos Rocha, Thiago Feltri, Chiquinho, Kleber e Trípode Apita o jogo Paulo César de Oliveira De São Paulo Vão auxiliá-lo Roberto Bratz Ele é do Paraná E Maria Elisa Barbosa Que é exemplo do Paulo César É ligada à Federação Paulista de Futebol Os jornalistas Praticamente todos Já deixaram o campo de jogo Bramado sendo esvaziado Para que a bola comece a rolar no Mineirão A gente vê o Fábio No nome dele, gritado pelo torcedor do Cruzeiro Também o Juninho Goleiros ali concentrados Pedindo ajuda divina, não é? Mais inspiração para o jogo Bárbio Leandro Almeida Jogadores Para você Jogadores que vão Daqui a pouco começar essa decisão do Campeonato Mineiro Toda a união Concentração ali dos Jogadores atleticanos Aquela corrente Se uniram Ali na intermediária Agora cada um Se colocando Dentro de campo Cada um encontrando a sua posição Marcos Guati É, e depois que a bola rolar Vamos saber exatamente O que os treinadores Prepararam para esse clássico Quem vai marcar quem Quem vai ter mais liberdade O Atlético joga com dois atacantes Mas com três jogadores que chegam Inclusive Os laterais O Leão está tentando fazer a mesma coisa Vai colocar o Lopes ali mais próximo O Itardelli na frente Mas vai da liberdade Para o Júnior subir Subir Para o L Subir Carlos Alberto O Márcio Araújo Então vamos tentar Aconteçar a falta de jogadores Na frente Com a chegada desses jogadores Do meio campo O César Oliveira Consultando os últimos detalhes Atlético e Cruzeiro Já decidiram o título mineiro Em dezesseis oportunidades Com partidas de confronto direto Nessa situação Cruzeiro sagrou-se campeão Nove vezes O Atlético seis O título em cinquenta e seis Mil novecentos e cinquenta e seis Foi dividido Então essa é a décima sétima Decisão de campeonato mineiro Envolvendo diretamente Cruzeiro e Atlético Bola rolando Começa a decisão 2009 Cruzeiro e Atlético Para você na tela do canal 100% Futebol Para você Uma grande decisão É o que desejamos A torcida do Atlético Já mandando o recado Gritando o nome de Diego Tardelli Ele responde no gramado Recebeu o artilheiro Dezesseis gols na competição E cercado Três jogadores do Cruzeiro Já cercaram o Tardelli Tentou sair jogando Gerson Magrão Chegou rachando lá atrás O Renan E a sobra na direita Com o Jonathan Lançamento dele Para o Kleber Procura fazer o domínio Dentro da área Conseguiu Tem dois atleticanos Na cara dele Kleber tentou Bater Encontrar alguém Dentro da área Do adversário A bola Ainda voltou para o Cruzeiro Marquinhos Paraná O Kleber Apareceu Recebeu Foi para cima do Marcos Tomou a frente Kleber na disposição Jonathan Thiago Ribeiro Afastou o Leandro Almeida O Cruzeiro em cima O Cruzeiro precisa reverter A vantagem Que é do Atlético Que joga por um empate Uma vitória e derrota Pelo mesmo saldo de gols Começou quente o clássico Mais em cima o Cruzeiro Mais uma vez trabalhando A defesa atleticana Diego Tardelli Recebendo o combate Do Leonardo Silva Tocou de lado Márcio Araújo Lopes está na frente Já pediu Lopes Posição irregular Levantou a bandeira Roberto Brax Marcos Guiotti É Essa vai ser a tônica do jogo No Cruzeiro Tomás Domínio Tentando penetrar Na zaga atleticana E o Atlético Prontinho para a velocidade No contra-ataque Foi perigoso Esse contra-ataque do Galo Chegou bem o Atlético Fabrício Veio buscar jogo No meio O campo Kleber Cheio de disposição Conseguiu Se antecipar Do Thiago Ribeiro Batou para o gol Abraus Estourou no Marcos Sobrou para o Renan Carrejeado Marcelo Aljo Antes dele Ramírez Por cima do Cruzeiro Descendo junto Com o Ramírez E a falta Marcada a favor do Cruzeiro Falta do Erle Obstrução Estava em cima O Paulo César de Oliveira Marcou O Ramírez Pôs de lado O jogador do Atlético Foi no corpo O jogador do Cruzeiro Agora O Atlético faz Uma linha de 3 zagueiros Uma linha de 4 Volantes Ele protegendo Essa zaga Já ajeitando a bola O Meia Wagner Camisa 10 No time O Juninho Colocou apenas um jogador Na barreira É o Márcio Araújo Está aberto ali O gol do Juninho A posição Mas para o cruzamento Do que uma batida Direta para o gol Levantamento A bola passou Pelo Léo Fortunato Márcio Araújo Lopes Júnior Caindo pela direita A liberdade de Júnior Para ajudar Na armação Da jogada Diego Tardelli Carlos Alberto Está dentro da área Abriu Trombada Com o Carlos Alberto Já pediu Atendimento Médico Dentro da pequena Cafuzerense O Meia Atlético Marcelinho Paraíba Tem um golo Clássico Paranaense Atlético Paranaense 0 Coritiba 1 Marcelinho Paraíba São os clássicos Ceduais pelo Brasil A repórter Luciana Machado Chamou Agora há pouco Marcos O quarto árbitro Marcelo Rangério Estava discutindo Com o BNC Supervisor do Cruzeiro Dizendo Que no banco Só podem estar Os suplentes E mais quatro pessoas Da delegação E que aqui haveriam cinco Ele foi confirmar Se no campeonato mineiro Isso é permitido Ele tinha que estar Estava esperando a bola Mas teve o cruzamento E o choque Com o goleiro Fábio Essa vai ser uma das jogadas Fortes do Atlético No jogo de hoje O Tardelli caindo Para poder buscar Vindo para a direita Para buscar o jogo E o Atlético Perigosamente Já chegou Em duas oportunidades Na base do contra-golpe Perigosamente Na discussão Pois não Eduardo Almada O Pioti dizia Que o Gerson Magrão Foi conversar Com o Adilso Batista O Erle também Veio conversar Com o Leão Aqui próximo Do nosso posicionamento Aqui O recado do Erle O Erle levou um recado Para o Rafael Miranda Vamos observar aí Qual deve ter sido Esse recado Do técnico Emerson Leão O Marcos Rafael Miranda Ganhou uma vaga No time Era do Luiz Suspenso Pelo terceiro Cartão amarelo O Lopes Adiantado Praticamente Ele Como um companheiro De ataque Do Diego Tardelli Olha É só o Fábio Saída perigosa O Cruzeiro Conseguiu Acionar na esquerda O Gerson Magrão Então Lopes E Diego Tardelli Na frente No ataque Atleticano Começaram Os clássicos Flamengo E Botafogo Primeiro jogo Da decisão Do campeonato Carioca Santos E Corinthians Partida Sendo realizada Na Vila do Miro Também é o primeiro jogo Da decisão Do campeonato Do campeonato Paulista Aqui Primeiro jogo Da decisão Do mineiro São muitos Estaduais São muitos partidos E como diz o rei Muitas emoções São dois domingos São dois domingos Só para terminar tudo Porque o campeonato brasileiro Está começando no dia No dia 10 No dia 10 de maio 11 de maio Está começando o campeonato brasileiro De cabeça o Diego Tardelli A bola no meio O campo Chegou batendo para frente O Rafael Miranda Trabalho para a defesa Do cruzeiro Lopes Nel Fortunato Tiago Ribeiro Não conseguiu fazer o domingo Da bola O Tiago Ribeiro É arremesso lateral Para o Atlético 0 a 0 No Mineirão Um jogo de muita marcação O time do Atlético Está dando espaço Aqui para o cruzeiro Trabalhando a bola O Rafael Miranda Está colado No Wagner Onde o Wagner Vai O Rafael Está na parte dele Exatamente Vai impedir Que o Wagner Arme a jogada De ataque Do cruzeiro O toque mais atrás Para o Leandro Almeida Daqui a pouco Você vai conferir O gol do Curitiba Sobre o Atlético Paranaense O Erlein Recebeu Marcio Araújo Leonardo Silva Na marcação Apareceu Tiago Tardelli Mandou para a área Lopes Tentou A finalização Foi atrapalhado Pelo Léo Fortunato Jonathan Mais de 44 mil Ingressos Foram retidos Antecipadamente Para esse clássico Mineirão Cheio Para o Cruzeiro E Atlético Ramírez O Erlein Na frente dele O Erlein Já cometeu Falta em Ramírez Nessa partida Fabrício Não passou Pelo Renan Márcio Araújo Júnior Renan Lá na esquerda Diego Tardelli Já pediu Um salento Para o artigo Do campeonato Bola longa Para o Tardelli Ele chegou Inteiro No lance Dentro da área Do Cruzeiro Diego Tardelli Procurando a jogada Ficou no show Tardelli Olhou para o Paulo César de Oliveira Que marcou O tiro de Neto O Fábio Capitão O time cruzeiro Conversa Com o juiz Da partida Marcos Guetti Agora por outro Angulo A repetição Do lance Um jogo De pernas Ali É Pena perfeita Mas aquele Do que você Coloca a perna Mas não derruba O Tardelli O Tardelli Já tocou Deu um toque Na bola E já foi caindo Marcos E o Senna Machado Essa semana O volante Fabrício Te dito Que era preciso Ter cuidado Com o Tardelli Porque ele dá Um jeitinho Para tentar Acabar um pênalti Foi o que ele Tentou fazer Eu ouvi Ele deu um toque Na bola A bola não chegaria E já foi caindo Para ver se Tanto que nem reclamou Mas ele levantou Ficou até com medo De levar o cartão Marcos Eduardo Almada O quarto árbitro Foi chamado Pela auxiliar Maria Elisa Barbosa E que disse Para ele Que o uniforme Do Leão A roupa preta Do Leão Está atrapalhando Pediu para ele Colocar um colete Vamos aguardar Vamos aguardar O depoamento Com a mesma roupa O Nuno O Gerson Magrão Sendo marcado Pelo Márcio O Márcio Reivindica A posse de bola Para o Atlético Ficou ele reclamando Márcio Bola ao chão Falta para o Cruzeiro Chicão Corinthians 1 Santos 0 Partida na Vila do Niro Chicão faz comitê 1 a 0 Aqui o Cruzeiro Querendo abrir O marcador Diante do Atlético Wagner E o cruzamento Para a área Eu vejo que chega A cabeçada Do Leonardo Silva Segura firme Juninho 9 minutos Primeiro tempo De partida O Cruzeiro Que é atacado Muito pela esquerda O Ravio já caiu Duas vezes Pela esquerda O Magrão Uma vez O Leão está Chamando a atenção Exatamente para isso É forçar O lado Direito De defesa Do time do Atlético Esquerda de ataque Do Cruzeiro Escanteio para o Atlético Júnior Se dirigindo Para a cobrança Dentro da área Cruzeirense Lopes Dinho Botardelli Werley Leandro Leida Também se dirigindo Para lá E o Zagueiro Marcos Jogadores de boa Estatura Alassou A cobrança O Júnior Espelhentíssimo Júnior Tenta campeão Do mundo Pela seleção brasileira Partiu do usamento A cabeçada Pelo alto Werley Mandou para fora Reposição Para o goleiro Fábio Vamos ao gol Do Curitiba Felipe Leistar A jogada ensaiada Vem cruzamento Do Marcos Na tentativa Olha só o chute Gol Marcelinho Paraíba 1 Curitiba 0 Atlético Paranaense Partida sendo realizada Na Arena da Baixada Leonardo Silva O Gerson Voltando para ajudar A marcação Diego Tardelli Agora para o meio Kleber Por baixo Fiz o corte Leandro Almeida Tentou o passe O Fabrício Errou Marcos 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 aberto Devendo para o Marcos Vai tentar Partir Atlético O Cruzeiro começou Em cima Já sumiu O campo de ataque Agora está tentando Ele está perigo Ao gol atleticano Quem sabe fazê-lo Kleber recebeu Vai finalizar Juninho Escanteio Essa bobeira Da zaga Atlético Quase De Cristo Um gol O Kleber Ele costuma errar Essas bolas não Agora o Wagner Não tem espaço O Lafayette O Kleber não deixa O Wagner Entender a bola Em compensação O Ramírez Jogando muito soco Marcos O Leão Reclamou Barbaridade Do Marcos Zagueiro Capitão Que deveria Ter despachado E não tentar Sair jogando Pois é Quase Quase O Kleber Aproveitando A bobeada Na defesa Do Atlético O Cruzeiro Segue no campo De ataque É escanteio Quem vai bater O Wagner Perno esquerda O Wagner Jogou na altura Batando o Pernalty E a falta Que favorece O Atlético Marcos O Adilson Estava pedindo Para o Thiago Ribeiro Enfiar lá no rebote Para tentar pegar a bola Mas não foi possível Juninho Mandando a bola Para o campo De ataque Leonardo Conseguiu Se recuperar A tempo Cabeceou para trás Uma jogada Perigosíssima Se a bola Ficasse atrás dele Ia sobrar Inteiríssima Para o Marcelo Ou para o Tardelli Que sorte Que competência Do Leonardo Silva Que se recuperou É um toquinho Na bola E ele colocou Nas mãos do Fábio Porque se ela Quique atrás dele Os jogadores atleticos Com certeza Perderiam a bola Lá frente do Fábio Cleber É prendendo Vem a bola O Cleber Jonathan Fabrício Marquinhos Panamá Léo Fortunato Leonardo Silva O Cruzeiro Troca passes Jonathan Bezarrado Pelo Márcio Araújo Simão Dando o Atlético Júnior Pediu Márcio Araújo Abusou da individualidade Agora sim Distribuiu Cargão Não conseguiu Domínio Deixou Pequena Araújo Fábio Para segurar firme Olha o Júnior O seu lado A esquerda Pegando a bola Só da esquerda Veio para a direita Em condições De receber a bola Sozinho Ninguém viu o Júnior Gerson Magrão Wagner Lançamento para o club Nas costas do Marcos E onda demais a bola O Júnior Se esforçou Agradeceu A iniciativa do Wagner Vai para a reposição O goleiro Julinho Marcos Guarda Almada O preparador físico Fernando Leão Entregou o colete Ao treinador Enerson Leão Ele não colocou E voltou para o banco O Eduardo Almada Agora A gente repete a informação Está aí Lopes Tentando a jogada Lopes Na frente teve Léo Fortunato A sobra é a cliticana Júnior Virou o jogo Na direita Para o Diego Tardelli Bom toque de primeira Carlos Alberto Para fora Tardelli Que visão de jogo Que astúcia Do Tardelli Inteligente Está indo para uma fase Muito boa Tanto para finalizar Tanto para civil E agora Bobagem O Tardelli O Tardelli No meio do caminho No meio do caminho fez o corte O Fabrício O Tardelli Léo Fortunato Leonardo Silva Inclusive com dificuldades Para encontrar espaço No campo de ataque Os jogadores do Atlético Até o momento Homens Do Amém Do Amém Da pra escampeio E o árbitro Apontando a infração Do ataque cruzeirense É tiro de meta Para o Atlético Vamos ao gol Do Corinthians Chicão Milton Leite Pro Corinthians Autorizada a cobrança Passou o André Vem Chicão Por cobertura Goleço Gool Um zagueiro Chicão fazendo de falta Um Corinthians Zero Santos Marcos Goatia Na jogada O árbitro Exatamente O impedimento Do ataque do Tardelli O jogo é equilibrado O Tardelli Ronda mais A área do Atlético Tem mais poder De penetração Mas o Atlético Não é a velocidade Que levava muito querido Gerson Magrão Jonathan Fabrício ao lado dele Recebeu O toque para o Gerson Magrão Vindo de trás E ali na frente dele Wagner De evolução para o Gerson Magrão Cozelo chegando Cabeçada Pro alto A bola não saiu Não conseguiu Evitar o escanteio Júnior Fabrício Preferiu ficar com a bola Rafael Miranda Acompanha o Fabrício E o escanteio Para o Cruzeiro Cruzeiro procurando Se soltar mais Na partida Pressionar mais O Atlético Marcos Aurélio Faz Coritiba 2 a 0 Zero Atlético Paranaense Coritiba 2 Escreveu Já batido Pelo Cruzeiro O Thiago Ribeiro Conseguiu fazer o levantamento Cortou o Renan Agora vai voltar Para o Thiago Mais atrás ali Que o Jonathan Preferiu O Wagner De cabeça Desperdiçou Aquele que poderia Ser um bom momento Juninho Segurou firme Gerson Magrão Respondeu de cabeça Lopes A bola volta A ficar com o Atlético Marcio Araújo Rafael Miranda Na esquerda O Carlos Alberto O Júnior recebeu antes Carlos Alberto Passou Toque para ele 2 jogadores do Atlético Esperando ali Pensar no cruzamento Um rebote E sai ao gringo Carlos Alberto Vai prendendo Jonathan Esticou a perna Ficou pedido O tiro de moto Para o Cruzeiro E o Paulo César Roliveira Juiz do jogo Aceitou a reivindicação Já bateu para frente O Fábio saiu jogando errado Renan Júnior Carlos Alberto Júnior de novo Apareceu Tiago Ribeiro Para roubar A bola do Júnior Tiago Não pode ficar desligado Não Pode não Então muito obrigado Os jogadores Estão com muita disposição Em muita velocidade Passaram aqueles 15 minutos iniciais Agora Realmente é estudando Adversário E tentar sair Da jogada ensaiada Mesmo O que fez durante a semana Lopes Rafael Miranda E Arley Dinho do Tartelli Acabou desarmado Tartelli Insistiu O Tartelli O Tartelli O Tartelli O Tartelli A torcida do Atlético O Tartelli O Tartelli Para a esquerda Para tentar armar Para a chegada Para a chegada do Carlos Alberto E do Márcio Araújo Inclusive Também do Lopes Que deveria estar sempre Dentro da área Quando o Tartelli O Tartelli Então puxa a marcação Para a esquerda Para a direita De ataque Ele arma a jogada E pega o jogador Já na final Na área Seriam três jogadores Lopes Tocou mal Marquinhos Paraná Gerson Magrão Fabrício Pediu Fabrício Dispiscência do Wagner Não se entendeu Com o Fabrício Melhor para o Atlético Márcio Araújo Júnior Agora mais cadenciado Gol Do Flamengo Voão De pênalti Um Flamengo Zero Botafogo Primeiro jogo Da decisão Do campeão do Carioca São os estaduais Pelo Brasil Vista lá na bola Lunga Para o Clube Ficou com ela Tranquilamente o Juninho Em cima do Lopes Falta Para o Atlético Ronaldo Fenômeno Na Vila do Niro Santos Zero Corinthians 2 Daqui a pouco Você vai conferir Esse gol Aqui no canal 100% Futebol Lopes Quenta jogada Lopes Werley Sarveiro Improvisado Na lateral direita Werley Renan Júnior Atlético Procura Rondaria 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 Direto Pro Bola Leidá Olha Muito Próxima Da Clave Passou Essa bola Mas era Mas era marcada Irregularidade do ataque Atlético Tardaria 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 Conversando com o Paulo César Chegando Vai pro chão Márcio E o pênalti Marcado A concentração Do baixinho A concentração Ele partiu Para o gol Batirão E gol 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 De pênalti Do Goxa 2 Coritiba 0 atrás do Paraná E se partiu Na linha da Lanchada Em Coritiba Lopes Conseguiu a jogada Lopes Vai em Vendávia Tirou de lá O Pávio Coritiba Mas é Coritiba Coritiba É o time Cor Lançamento Do Thiago Rigueiro Pébia O impedimento Do Pébia Levantou a bandeira A Maria Elisa Barbosa 25 minutos E já foi divulgada a renda Viu 47.489 Embreços Vendidos 1.078 Embre 64.000 Embreços Foram colocados À disposição Das torcidas É Mas Brincaderia Aí Mais quase 20 mil Docedores De longe A Moranga Cabe apenas O que eu observando Tiro de meta Para o Cruzeiro Vamos ao gol Do Flamengo Flamengo vai vencendo O Botafogo Por 1 a 0 Rob Porto Olha o Emerson Atacante do Flamengo Botou bola na frente Para o Juan E foi para o chão O árbitro Marca Penalte Para o Flamengo Correu o Juan Bateu Bateu o gol 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 O Cruzeiro atacando Do Gerson Do Gerson A Grão Procura a linha De fundo Gerson A Grão E o escanteio Escanteio Para o Cruzeiro Íntimo toque Do Renan E o Emerson Landa aqui Deu para observado Aquela bronca Pelo Março O Março Arrujo O Ciro E o lance Finalmente o último toque Do Renan Sempre Wagner E o encarregado As cobranças De escanteio E a maioria Das faltas O Março Alcanuzou Wagner Perna esquerda Bateu a meia altura Corteu de cabeça E o Apis Júnior Março Arrujo Vai voltando A defesa O Cruzeiro Março Arrujo Demorou Dá o passe Carros abertos De primeira Para o Diego Tardelli Pode ser Governo Para o Atlético Adiantou Diego Tardelli Tiago Ribeiro Para mandar para o escanteio E o técnico Adilson Batista Vamos olhar Muita velocidade O Adilson Batista Inclusive não está conseguindo Acompanhar a velocidade Da ataca do Atlético Agora o Tiago Ribeiro Vejo bem Tiago Ribeiro Foi lá na grande área Desarmar o Tardelli E o Adilson Batista Estava reclamando Do posicionamento Do Barber Exatamente Por ter deixado O jogador passar Março Arrujo O Atlético Terminou em primeiro lugar Somou 26 pontos O Cruzeiro Ficou em segundo Com 25 O Atlético Iluminou Nas quartas De final O Inveraba O Cruzeiro Iluminou O Tupi Semifinais O Atlético E o Guadalhau Sobre o Rio O Rio Branco O Cruzeiro O Rio O Tupi Não fez melhor campanha Na primeira fase O Atlético Tem a vantagem De jogar por dois empates Ou por uma derrota Ou vitória Derrota E vitória Pelo mesmo Salto de mosca Por isso que a gente Vê aí O Campeonato Catabinense Chapeco é conhecido O Havaí também Partida no primeiro tempo Em alguns momentos Jogadores do Atlético Levando a partida Não tranquilamente Não é esse o termo apropriado Mas O Campeonato Catabinense O Campeonato Catabinense O Campeonato Catabinense O Campeonato Catabinense Você também percebe isso? Sim, com certeza O time do Atlético Agora está vencendo o jogo Já equilibrou a partida A diferença técnica Que o time do Cruzeiro Tem em relação ao Atlético Ela não está Olha o confusão ali Ela não está sobressaindo No campo O Cruzeiro Não consegue jogar O Cruzeiro não consegue explorar O melhor O potencial dos seus jogadores O Atlético está fazendo O português Marcando muito bem Marcando em cima Não dando espaço Para o Cruzeiro Armar as jogadas Impressões do nosso Comentarista Marcos Guiotti Tiro de meta Para o Cruzeiro Vamos ao gol O segundo do Corinthians Cabe por ele Ronaldo Do fenômeno Muito útil Olha a sobra para o Ronaldo Dentro do lado Bateu Gol É Ronaldinho 2 Corinthians 0-100 Jogo na Vila do Niro Márcio Márcio Araújo Recebeu de volta Do campeonato Esperança de gols O torcedor O Atlético O Cruzeiro vai tentar Tirar para o vento Contava Marcando em cima Leandro Almeida Tocou errado Pede lançamento Para o Thiago Leirão Bola lançada para o Lopes Longa demais Colocou força Excessiva O Erling Lopes Eduardo Alguim O técnico E o técnico Emerson Leão Pediu calma Ao lateral direito Ou melhor Ao terceiro zagueiro Do time do Atlético Resultados de momento São os estaduais Decisões Pelo Brasil Campeonato Paranaense Atlético Paranaense 0-0 Curitiba 2 Na Vila Santos 0-0 Corinthians 2 É o campeonato Paulista Campeonato Carioca Flamengo 1 Botafogo 0 Aqui está 0-0 Leandro Segundo lateral Para o Cruzeiro Puxando a venência Para o Gerson Adrão É o campeão Do sul Para o Atlético Por enquanto O título Vai ficando Ou vai se dirigindo Para a cidade do Galo Já que o Cruzeiro Defende O título Defende O troféu de campeão Descobri Campeonato Cruzeiro O melhor Recama demais Para o vitrase Agora o jogador Está envolvido O Gerson Magrão A gente recuperava E achou Falta realmente Em cima do Gerson Barra O Eduardo Paulo César O equipe Pediu calma Para o Leal Na correria O Fabrício Chegou lá dentro Fez o domínio E deu prazer O Atlético O Atlético O Atlético De primeira Juninho Juninho Canto esquerdo Para defender O Atlético Poderia ter marcado O gol No contra-ataque Na bobeira Do jogador Carlos Alberto Quase o Cruzeiro Faz o gol Agora pegou Novo Pega o Rabir Dividido No meio No campo Troféu No lado Leandro Almeida Partiu Do cartelho E por cima Do Gerson Com falta Falta Para o Atlético E o cartão Para o Gerson Magrão Primeiro Da partida BFC 100% Futebol Alta Para o Atlético Júnior Posicionado Muita gente Que vê De Branco e branco Dentro da área Gilson Batista Vendo do gramado Ele Entenda o posicionamento Para a defesa Do time dele Preocupado Gilson Batista O momento é ver Para o Atlético Júlio Cruz Obito Para o Piquilar De bola Passou Reposição Para o Fábio E vamos A parcial Da sessão Inter Go Ao Premier Interativo www.tfc.tv Exa do São Paulo Essa é a Alternativa Alternativa De Tines Do Norte Nordeste Ou Seu Títulos Do Grêmio Interativo Sessão Inter Go 41% Dos Títulos Do Grêmio Bateu Para o gol Jonathan Passou A direita Do Júlio Tentativa Do Cruzeiro Você Revê Para o outro Angulo Essa câmera Invertida Jonathan A batida Do Júlio É muito Igual Muito Igual Muito Equilibrado Os times Tendo Algumas Oportunidades Não tão Claras Chegando Em condição De finalização Vai caminhando Para aquele clássico De detalhes Quem erra menos Ou quem não cometer Nenhuma bobagem E acaba ganhando o jogo Fábio 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 Melanda De cabeça Bola vem Do papo adversário Leonardo Silva Fabrício Leonardo Beuze Levantamento Mires Brigou Pela bola Ficou no chão O árbitro Mandou seguir Saúl Juergen E na direita do Carlos Alberto, pronto para partir em velocidade. O Gerson Almeida tocou o lateral para a equipe atleticana. O Marcelo não foi nessa bola da carreira, não colocou para ele e ficou parado. Werley. Dua bola para o Carlos Alberto, Werley. Rafael Miranda. Magne. Fábio, passadeira de capitão, o goleiro Fábio. Carlos Alberto. Último, tato do Gerson Almeida. Os jogadores do Cruzeiro ficaram pedindo o lateral. Reclamam com o assistente Roberto Braz. Diego. Para cima, no cara, o Leonardo Silva. Diego Tardelli falta. Falta em Diego Tardelli. Mais uma vez o jogo parado no Leirão. Olha aí. Terceiro amarelo dele. Luciano Machado, a impressão minha, ou o Carlos Alberto está batendo boca com algum jogador do banco de reservas do Cruzeiro? É, o Marcos Leandro com o Wellington Paulista. Não sei o que eles estavam dizendo, mas um apontando o dedo para o outro. É, o Leonardo Silva está fora do segundo jogo, hein? Terceiro amarelo dele. E os outros jogadores do banco estão entrando a briga. O Júnior levantou para a área do Cruzeiro. A cabeçada do Leandro Almeida. E escanteio. Leandro cabeceou. Caiu para fazer a defesa do Fábio. Um lance. Que a gente vê por vários ângulos. E o Fábio torcindo, não é? Ela com a mão direita, hein? Leu pro leu. Te endereço. A cabeçada do Fábio é muito bonito. E lembra, a cabeçada lá atrás de todo mundo. A cabeçada direto, teria sido mais fácil. Mas ela ficou no chão, perdeu a velocidade, perdeu a força. E o Fábio fez a defesa do Fábio. O Atlético no campo de ataque empurrado pela atleta. O Atlético no campo de ataque empurrado pela atleta. E o Clássico subiu ao Fortunato e tirou. Gerson Magrão. Ramírez. Recebeu na frente o Ramírez. Ainda o Líder. O Thiago primeiro. Kleber Fagner apareceu. De cálculo. Ale! Gool! Kleber para o Cruzeiro Kleber No contra-galpinho do Cruzeiro Você revê o lance Wagner deixada esperta De calcanhar Julinho Caiu para o meio A bola foi à esquerda dele O Cruzeiro faz o primeiro O Cruzeiro Retoma a vantagem na decisão Um Cruzeiro Zero Atlético Marcos Guarte O gol saiu exatamente no contra-ataque Quando o Atlético tinha que entrar Armando os contra-ataques Acabou sofrendo o contra-ataque Foi para cima o Atlético O Rafael Guilherme teve a chance de matar a jogada Não fez a falta E o Wagner deu um toquinho de calcanhar Para o Kleber O Kleber foi travando um duelo Com a zaga do Atlético E ele só fez o gol Porque pegou a mão na bola Porque se ele acerta o chute Do jeito que ele queria O Julinho teria defendido E pegou um biquinho na bola Desviou completamente E o Kleber levou o cartão amarelo Porque imitou ali Fez gestos ali Que o Ávitro não gostou É isso mesmo Foi o Kleber quem recebeu o cartão amarelo Naquele momento Porque ele ficou Foi debochado a torcida E lembrando do gol Este foi o décimo segundo gol do Kleber No campeonato mineiro Marcos Pois não O Eduardo Almada O Erle recebeu o cartão amarelo O terceiro dele Um desentendimento com Thiago Ribeiro Gol no Maracanã O Botafogo empato clássico Um Botafogo Um também para o Flamengo Decisando o Campeonato Carioca Juninho fez o gol do Botafogo O gol foi de falta do Juninho Daqui a pouco você vai conferir Aqui no canal 100% Futebol O Mineirão O Cruzeiro abriu O Placato com o Pedre O Cruzeiro com 3-1-2 A gente vai fazer um balanço Diz respeito a jogadores Pindurados Inclusive suspensos O Marcos Silva Zagueiro do Cruzeiro Como informou o Marcos Guiotti Já não vai poder participar Do jogo da volta O segundo é a decisão O Campeonato Mineiro É o tempo que vamos fazer esse balanço E a festa por enquanto É do torcedor cruzeirense Muito agitado nas arquibancadas O torcedor do Cruzeiro No momento em que o Atlético Crescia na partida Marcos Guiotti Crescia, jogava bem Adianteu um pouco mais Os seus volantes Adianteu o companheiro dos meios Para poder ajudar no ataque Está agostando do jogo O time do Atlético E sai um contra-ataque mortal Do time do Cruzeiro Tem muita habilidade Não pode deixar o Cruzeiro Jogar solto Porque tem jogadores Que sabem jogar Jackson Magrão No encalço do Rio E a arbitragem E a torcedor cruzeiro Agora faz na festa Incrível Aqui a gente que não estava Mais alemado E agora Depois do gol Cruzeiro Dá um show 42 minutos É bom lembrar que Nos últimos Dez clássicos O Cruzeiro Venceu nove E empatou um Impensibilidade do Cruzeiro Passa dos dois anos Em clássico Contra o Atlético Pois não Eduardo Almada Só para confirmar O Herley recebeu Para o Palmarolo O Cruzeiro Perdeu O Leandro Silva O Atlético Perdeu O Herley Para o segundo jogo A decisão O Herley Conseguiu jogar No Kleber Olha Briga muito O Kleber Ele bate Ele apanha Ele empurra Ele empurrado Diego Tardelli Avançando Diego Tardelli Procura jogar O individual É habilidoso É o goleador Diego Tardelli Estava sozinho Por ali No embate Com o Marquês Paraná A bola para o Cruzeiro É, acho que não adianta Diego Tardelli Não pode se desesperar Não dá para jogar Sozinho Nem que o Atlético Estava fazendo Uma marcação boa Estava chegando No toque de bola O problema Todo é esse É adiantar um pouco A marcação E sofrer o contra-ataque Que o Cruzeiro Sabe jogar em contra-ataque Muito bem Gol de empate Do Botafogo Rob Porto Autorizou para a cobrança Michael Suell Fechou para o Juninho Bateu Gol Gol Churinho Zagueiro Do Botafogo Fez e falta Partido empatada Do Maracanã Um a um Marcos O jogo está parado Reclamação Por parte Dos jogadores Do Atlético O Paulo César Oliveira Em cima Daqui não deu Para identificar Qual jogador Está no chão Agora sim O Leandro Almeida Pois não Eduardo Reclama de uma Cotovelada Que ele teria sofrido E na arquibancada Os torcedores do Atlético Atrás do gol Do Juninho Começaram uma briga Parece que os ânimos Já estão ali Acalmados O jogo Esquentou Max Leandro A gente passa por aqui Temperatura não suba muito Possivelmente abrindo Decisão de campeonato Mas o mundo não vai acabar não Se o Cruzeiro perder O mundo não vai acabar Se o Atlético perder a decisão O mundo também não vai acabar E ano que vem tem mais pessoal Muita alegria O mundo não precisou de campeonato O campeonato mineiro O campeonato disso Não é só Mas em forma de um Resultado do Verdade Dois minutos Você Fechou a sua cidade O outro gol Do Diego Tardelli O outro desvio Escanteio para o Atlético Escanteio Depois da batida Pro gol do Diego Tardelli 45 minutos Já estamos Nos descontos E nos acréscimos Nesse primeiro tempo Diatti O Atlético não deve ser desesperado Porque 1x0 Do Cruzeiro 1x0 no jogo da volta É o Atlético campeão Novamente O escanteio O último toque do Fabrício Então os dois resultados iguais Estão jogando O Atlético Só que agora Tem que tomar cuidado Porque já viu que o Cruzeiro Descose a nova ataca O Cruzeiro está deixando 3 jogadores na sola O escanteio batido O Atlético foi afastado Da área Só o Cruzeiro O Carlos Alberto Einaldo Vila para o Botafogo Botafogo 1 Amigo Amigo Botafogo 2 Dois Um para o Botafogo no clássico Escuta o Carioca Daqui a pouco você vai Vai ver esse gol Lopes O campeonato na frente Percebeu a rata Do Malfe Pernard Sem violência O Atlético procurando um gol A Inuanski Tem que vir o primeiro tempo O Barretro autorizou a batida E o Júlio Impaciente Porque houve a memória Dos jogadores do Atlético Em direção A cruzamento Muito bom Quase Leandro Almeida Foi marcada A irregularidade Do ataque do Atlético Fábio reclamando Bobiara Jogadores de defesa do Cruzeiro Por pouco ali Fechando a finalização do Atlético E o árbitro termina O primeiro tempo 1 para o Cruzeiro 0 para o Atlético Posição irregular do Lopes E também do Diego Tardelli No lance No gramado os repórteres Eduardo Almada E Luciano Machado Agora aqui Quatro gols Quatro gols Tem mais diferença A gente nem pensa nisso Eu me deixei claro Que eu quero ganhar o título Fiz o gol A gente tem uma vantagem agora Agora eles tem que sair E vão ter que Tentar virar o jogo E por que aquela comemoração Acho que não estava bem Acho que não teve muita dificuldade O ataque deles é muito rápido A saída de bola deles E foi o que Que pesou ali para nós Fizeram dois contra um E deixaram para a Beliga E aí E aí E a bola rolando outra vez no Mineirão O árbitro O árbitro Primeiro árbitro da partida Para reclamar Para reclamar da atuação Do auxiliar número um Roberto Braatz Que segundo ele Está completamente desequilibrado Para apitar Para auxiliar a arbitragem Nessa partida Marcos A bola reclamada Marcos Juninho O quadra Marcos Gatti Braatz Está muito mal assim Não Acho que não Acertou todos os impedimentos Gerson Magrão Atentável Atletico Gerson Diego Tapeli Acompanhando Magrão Freou Agora Arrinta de novo Magrão Wagner Gerson Agora Cinco opções Marcos No longo caminho Fez um corte Uma morticina Agora o Wagner Gerson Magrão Com ela Wagner Devolvendo Para o Gerson Magrão Fabrício Marcos Paraná Chegou antes Que ele O Diego Tardani Werley Bateu para frente Colme Não Dominou Léo Fortunato Donato Silva Marquinhos Paraná Ganha o jogo Cruzeiro 1 a 0 No placar do Mineirão Gol marcado Por esse jogador Aí O Kleber Donato Silva Gerson Magrão Gerson Magrão Um pouquinho mais atrás O toque para o Léo Fortunato Todo atraso O Atlético Fabrício Wagner A bola foi deixada Para ele Jonathan Está no meio No campo O Atlético Esperando O Cruzeiro Gerson Magrão O Cruzeiro Está tocando bem Jonathan Na entrada Na área Ramírez Bom toque Soares Mandou Último toque Do Carlos Alberto Esquenteio Para o Cruzeiro Envolvendo Envolvendo O Atlético Girando a bola De um lado Para o outro Robando bastante Como desce A Dilson E chegou Na posição De finalização Na pilha De chutar De primeiro A estante O Pass O Wagner Para a cobrança Do escanteio O primeiro Momento O Suaves Iria O Wagner Acionou Jonathan Olhou para a área Jonathan Partiu O levantamento Muito alto Lá em cima Juninho Para fazer A defesa Juninho E o Kleber Está no chão Agora o time Do Cruzeiro Pela característica Do tio Pela categoria Dos jogadores É um time Que não gosta De na defesa Não gosta De na defesa De na defesa Mesmo ganhando O Cruzeiro Vai para cima Do Atlético Vai tentar Fazer mais gols O Atlético Está se resguardando Já mostrou Que está ali Bem fechado E agora sim Tentar realmente Explorar os Contra-ataques Fábio A bola Para o Jonathan Rafael Moura Descontou Para o Atlético Paranaense Decisão Do campeonato Paranaense 1 Atlético Paranaense 2 Para o Coletiva O Rafael Moura Jogou no Atlético Não fez nada Ele lá O Atlético Paranaense Está O vitileiro Fazendo Boa trajetória No Atlético Paranaense O Rafael Moura Revelado Pelas categorias De base De base Do Atlético No jogo Está parado Matheus Paraná Na cobrança Da falta Fabricio Do Atlético Gerson Levanta Pai Move as mãos A rosto Gerson Moura De frente Para a torcida do Cruzeiro, não gostou no primeiro momento, mas depois aplaudiu o Gerson Magrão. Aí ele está tendo esse final ali na lateral, ele está improvisado, eu estou respondendo, não estou entendendo. E os Paraná, deixou para trás o Kleber, esse o Kleber do Cruzeiro, Gerson Magrão, Wagner terminou, de calcanhar, Ramírez, Kleber chegou batendo, Jonathan correndo atrás dele, o Júnior. Fabrício, partiu o levantamento para a área, estufou o peito, Renan, faltou comunicação dele com o Juninho, escanteio para o Cruzeiro. Os jogadores do Cruzeiro estão indo para o aquecimento. O Tiro Cruzeirense, a turma do banco de reservas indo para o aquecimento. O Wagner, para a batida do escanteio, a movimentação dentro da área do Atlético, conseguiu cortar o Marcos, a bola voltou para o Wagner. Está avançando, está avançando, elevação, passe. O Soares, vai para a jogada no Júnior, o Soares, mais um escanteio para o Cruzeiro. Segue pressionando o Atlético, o Cruzeiro, querendo aumentar a vantagem, ampliá-la. Semblote de preocupação do Lopes, também do goleiro de Linho. O Gober está dentro da área, ele já fechou o gole, 12 gols no campeonato do Gober. O Wagner, para a esquerda, na altura, na marca do Pedro, tinha a cabeçada, no canto, bateu na trave e foi para fora, né, o Fortunato. Houve um toque, Atlético no lance, outro escanteio e o Juninho, hein. Levantamento para a área, conseguiu cortar o Lopes. Material para o Cruzeiro. Gerson Agrão, mandou para o clube, a bola e camisa 30. Lopes disputando o goleiro. Falta do clube em Lopes. No mês de abril, todos os jogos transmitidos pelo PFC estarão com o sinal aberto para os sócios do PFC. Eu sei que é sócio de índios estaduais, poderá acompanhar a meta final dos outros campeonatos disponíveis em sua operadora de TV por assinatura. Aproveite essa promoção. Leonardo Silva. Gerson Agrão. Cruzeiro tentando mais um ataque. Por baixo, para o bicho. Desde que começou o segundo tempo, foi dar Cruzeiro, né. Girando a bola, rodando bastante ali na frente, fugindo da marcação. O Atlético ainda não conseguiu jogar. Wagner. Fabrício, de longe o Fabrício, chocou sem direção. E Jonathan, irritadíssimo para o Fabrício. E tem gol, hein. São os estaduais pelo Brasil. Vamos ao gol do Atlético Paranaense, Felipe Leistar. Lançamento, o Atlético tenta dar o troco. Rafael ganhou, invadiu para o Pintão, combateu. Gol! Rafael Moira, um Atlético Paranaense, dois Coletiva. Cléber. Lopes. Renan, tocou para o Júnior. Diego Tardelli. Na frente dele, Léo Fortunato. Tardelli mandou para a entrada da área, cortou de cabeça, Matus, Paraná. Suárez, pegou a frente do Júnior. Ramírez, ficou no chão. Ramírez, vai sair cartão amarelo. Ou não. Vai ficar na conversa? Não, tem que sair. Tá, então, amarelo para o Renan. Ramírez, levou a mão à perna de rica. Amarelo para o Renan. O segundo do Atlético na partida. Três cartões. Levou a equipe do Cruzeiro, dois amarelos. A equipe do Atlético. Ele derrubou o Ramírez, lançado. O Ramírez foi e derrubou o Júnior. Tá tudo bem com os dois. Magno. O Ramírez foi e derrubou o Marquinhos do Ragnar. Passa em dúvida o início do jogo. No momento que ele deixou o Válen no fiscal pau, o Válen fez jogada de Rotaia para o gol. Marcos. Eduardo Dalmada. Jogadores do Atlético no aquecimento do banco de reservas. Exemplo dos jogadores do banco cruzeirense. As opções de mexida do Cruzeiro são muito melhores do que ganham nesse alião. Cruzeiro tem o banco do Gustavo Cazagueiro. Jean Carlos, lateral. Saída de bola atrapalhada do Cruzeiro. Fabrício corrigiu. Botou o Gerson Magrão na esquerda. Daqui a pouquinho a gente continua aí com as opções. Os jogadores que ainda podem entrar no Clássico. Soares mandou para a área. Jonathan tentou servir o Ramírez. E escanteio para o Cruzeiro. Percebeu o Chico porque ela está caindo. O Jonathan vai ter chutado por ali, né? Veja a bola que ele recebe. Daria para a unidade primeira, realmente. Percebeu do Cruzeiro. O Wagner para a cobrança. E escanteio. Vamos até o Zagno. É o encarregado das emoções. As jogadas da equipe cruzorense. Tem os jogadores mais adiantados. O Fabrício não é na cabeça. Mais próxima. Cabeçada. GOOOOOOOL Leonardo Silva Subiu muito. Muito. Muito alto. Leonardo Silva para cabecear. A bola foi para a rede. Na cobrança de escanteio do Wagner. Segunda trave. O Cruzeiro amplia. Leonardo Silva. Dois Cruzeiro. Zero para o Atlético. Marcos Guiotti. Falhou o Juninho, né? A bola veio. Cruzou toda a pequena área. O Juninho foi atrapalhado para poder sair. Alguns jogadores trombaram ali. Quatro jogadores caíram. Uma jogada em cena do Cruzeiro. O Wagner bate muito bem na bola. Colocou lá em cima. E o Leonardo Silva sobe muito bem. Talvez no primeiro tempo ele já teve a chance de fazer o gol na boa cabeçada. E com o goleiro batido, ele só escolheu o trânsito. Não sobe a descer. Júnior. O Atlético se mandando por campo de ataque. Perto e por 2 a 0. Diego Tardelli toca para o Lopes. Batido. Pelo Gerson Agrão. Pelo Gerson Agrão. Corrindo atrás dele. Carlos Abertos. Gerson Agrão. Já tocou para o Ramírez. O jogo está aberto no Mineirão. Dois homens acompanhando o Ramírez. Apareceu o torcedor. Então o Lopes. A bola tocada atrás. E a Sona Agrão. O dirigente do Cruzeiro esperando o cruzamento dentro da área. Subiu a bandeira do Roberto Brax. Tiro de meta para o Atlético. Agora o Atlético, ele se desesperar, vai tomar a goleada. Agora o Leão é o nosso no time. Manda recado para alguém. Vai trabalhar bem essa bola. Vai reforçar ainda mais a marcação. Fazer a marcação do que fazia no primeiro tempo. Porque o time do Cruzeiro está soltinho. E o Curitiba vencia por 2 a 0. Boa bola para o Júnior. Tem que bater para o Sona Júnior. Cruzeiro bola. Marcos. O Curitiba vencia o clássico contra o Atlético Paranaense por 2 a 0. No furo, a tua empatou. Jogo empatado na arena da baixada. 2 a 2. Oi, Eduardo Almada. Marcos Rocha vai para o jogo. Recebe orientações do técnico Emerson Leão. Vai para o jogo o Marcos Rocha. Na lateral direita. Improvisado o Erle. Vamos ver se realmente vai entrar no lugar do Erle o Marcos Rocha. Marcos, pois não. O Erle vai ser substituído. Vai ser substituído o Erle. Agora o jogador da posição. Então, Marcos Rocha. Nós já vamos de opinião. O nosso comentarista, a bola batendo para o César Oliveira. O Cruzeiro vai tentar até tirar proveito disso. Soares já olhou para a área. Tem gente esperando o cruzamento. Afastou o Marcos. A bola voltou para o Cruzeiro. Wagner. Soares de novo. Açoado. Cruzamento. Leandro Almeida. Leandro Almeida escanteio. O Erle caído dentro da área do Atlético. O Erle está recuperado. O Erle recuperado de uma... De uma confusão. Pois não, Guate. Agora está o jogador ali quase como um zagueiro, né? O Erle fazendo a linha de três zagueiros. A lá do Donato e do Leandro Almeida. E agora o Leandro coloca em um lateral de origem para poder escapar um pouco mais para a direita. Puxar um pouco mais o time pelo lado direito. Mais um jogador avançando. Tem a favor de escanteio. O Cruzeiro, Erle. Fecha o copo de jogo mancando. Marcos Rocha na partida. Segunda. Substituição promovida pelo topo do Bruno de São Luão. O Cruzeiro mexeu uma vez. Soares recebeu o topo do Wagner. Jonathan. Tem gente esperando o custo aqui dentro da área. Erle. O jeito que a bola veio, ele tentou bater para o topo de desculpas ali pela precipitação. Kleber, um crédito, né? Doze gols pelo Cruzeiro no campeonato primeiro. Já deixou o gol hoje. O que já fez na Libertadores também. Fabrício. Agora a cobertura conseguiu ficar com a bola. Matheus Paraná recebeu. Passou pelo Renan. Ataca o Cruzeiro. Procura no terceiro gol. E mais tranquilidade nessa decisão. Wagner. Passou o Jonathan. Recebeu. Bola para a área. Leandro Almeida vai passando por maus bocados à defesa atleticana. Pois não, Eduardo Almada. Olha, Emerson Leão chamou mais um jogador. Vem aí. Chiquinho. Chiquinho vai para o jogo. Marcos Guiotti. Camila da marcação. Tá vendo que o Cruzeiro tá pressionando. O grito da torcida vai crescer ainda mais, né? Tem que tomar cuidado com o seu goleado. Vagner jogou a bola dentro da área. E que na área de Ninho. Juninho deu um tapa. Liança semelhante a do gol. Exato. Muito parecido a uma jogada ensalada. Marcos Guiotti mesmo já lortou. O Vagner agora mudando de lado. Ele que é o responsável pelas cobranças de escantilho do Cruzeiro. E o Santos diminui na Rua Beliro. Um Santos, dois para o Corinthians. Um dos dois gols do Corinthians foi matado pelo Ronaldo Fenômeno. Priguinho fez o gol do Santos, diminuiu para a equipe Santista. Vagner na cobrança do escanteio. Vamos ter que enxergar essa bola. Cabeçado do Leonardo. Gol! Leonardo Silva outra vez. Leonardo Silva de cabeça. Crens, Crens para o Cruzeiro. Cobrança de escanteio. Vagner na cobrança. Leonardo Silva acertando o canto direito do goleiro Juninho. Leonardo Silva. 3 a 0 no clássico. Ô Marcos Guiotti. Às vezes ficou livre. O Marcos nem esboçou subir para o Leonardo Silva. Ele é grandalhão. Tinha que ter ali uma preocupação maior com ele. Agora o zagueiro vai na área e faz golzinho. O primeiro time já tinha acertado a cabeça. Eu disse, tem que tomar muito cuidado. Tá aí. O torcedor começa com o pé campeão. Esse é o gol do Cruzeiro. Já gritando. É campeão. É campeão. E o Senna Machado. Esse foi o quarto gol do Leonardo Silva no Campeonato Mineiro. Quarto gol do zagueiro do Leonardo Silva no Campeonato. Fica suspenso. Ele vai participar da segunda partida. Leonardo Silva de cabeça. Cortou. Completou ali o Fabrício. Machou para o Alto Wagner. Léo Fortunato. Quatro. Eduardo Almada. Essa é a primeira vez que o Atlético toma três gols em jogos oficiais na temporada. E logo para o rival Cruzeiro. Lá no passado os dois filmes decidiram o título. O primeiro jogo do Atlético foi de 4 a 0. 5 a 0. Não, o Cruzeiro foi de 5 a 0. Lá no passado o 2007 do Atlético foi de 5 a 0. Em 2007 o primeiro jogo do cartão amarelo vai ser expulso o Renan. Renan expulso. E no Cruzeiro Henrique vai entrar em campo. Renan expulso, acertou o Ramírez. Renan já tinha cartão amarelo. Foi forte demais no lance. Acertou por trás o Ramírez. O Ramírez. Renan. Vermelho para ele. A imprudência do Renan. Não precisava ter feito essa falta do jeito que fez. O Ramírez era só cercar. E já tinha feito a falta do logo no comecinho do segundo tempo. E agora vai deixar o Atlético uma situação, olha, complicadíssima. O Ramírez. Renan que é jogador de marcação. Levou uma bronca do Emerson Leão e o Renan, hein, Eduardo? O Leão olhou para ele, apontou para a cabeça, falou, o que você fez? Você estava com a cabeça onde? Quer dizer, essa foi a interpretação que nós tivemos aqui. E o Chiquinho se dirigindo à beira do gramado vai conversar com o Emerson Leão. Recebeu alguma instrução, Chiquinho. Ele que agora pouco substituiu o Lopes. Ramírez sendo retirado de campo. Um jogador a menos. Agora tem o Atlético. Com o Ramírez sendo atendido, está tudo igual. O Ramírez está tudo bem. Está tudo bem com ele. Dá para perceber. Mantando um copinho ali o Ramírez. Um jogador a menos e perde por 3 a 0. O Wagner não conseguiu o domínio. A sobra com o goleiro Juninho. Ramírez pronto para retornar. Kleber de cabeça junto com o Léo Fortunato. Trabalhando a defesa. Recruzou o chapeuzinho do Marcos. Paraná para cima do Chiquinho. Na verdade, nesse ano, o único time de Série A que o Atlético efetou foi o Cruzeiro. E perdeu. Está perdendo a terceira no ano. O Atlético... Não está tão bom, não está tão arrumado como muitos pensavam que estava. Torneio Verão no Uruguai. O Cruzeiro foi campeão do Torneio Verão. Nesta noitinha nacional, também o Penharol. Tires tradicionais da América do Sul, do país uruguaio. O Cruzeiro venceu o Clássico por 4 a 2. 4 a 2 em um intervalo. Primeira fase do Campeonato do Nuno, Cruzeiro 2 a 1 para cima do Atlético. Agora, primeira partida da decisão, 3 a 0. As únicas derrotas. No Campeonato do Nuno, Cruzeiro 2 a 1 para cima do Atlético sofreu para a equipe Cruzeiro. O Júnior pediu por baixo do Torneio Verão. O Júnior pediu por baixo do Torneio Verão. Ramírez contra o Atlético do Cruzeiro. Kleber Ramírez tocou mal. O Fábio disse que está expulso da Libertadores. O Henrique já entra até mesmo para começar um pouco mais no time titular. Expulso o time titular do Deportivo. Que pegou para o gol. Olha só que fez o Leó Fortunato entre as pernas do Diego Cardelli. O Marco Silva bateu para frente. O torcedor do Cruzeiro já tirou a bater na onda. O Leó é para cá, o Leó é para lá, 3 a 0. Em cima do maior rival. Os torcedores interna oportunidade. E isso também. Fábio mandou para frente. Subindo o Marcos e também o Soares. Falta de ataque do Soares. E a substituição da equipe Cruzeiro. Fabrício deixando o campo de jogo para a entrada do Henrique. Henrique é o número 15. Recado para você. No mês de abril, todos os jogos transmitidos pelo PFC estarão com o sinal aberto para o sócio SPFC. Você que é sócio de um dos estaduais poderá acompanhar a reta final dos oito dos campeonatos disponíveis em sua operadora de TV por assinatura. Aproveite. Marcos Rocha, lateral para o Cruzeiro. Lateral para o Cruzeiro. No trabalho, no serviço, Gerson Magrão. Marcos Panamá. Léo Fortunato. Já só Magrão. Cruzeiro vai vencendo o jogo. Um gol de Kleber. Dois do zagueiro Leonardo Silva. Tem quatro no campeonato. E Leonardo. Daqui a pouco, você vai conferir o gol de empate da trática para a Eslecola. Com a mão ao rosto, o Krober. O Zingale, o Londro Almeida. 23 minutos, segundo tempo. Marcos Panamá para começar a falta. Ramírez. Tenta se livrar da marcação. Ramírez. Recuperação do Atlético. Marcos Racha. Kleber no combate. Com a Miranda Tortô. O parqueiro que me deu, falta o Henrique. Gerson Magrão. Se manda o Cruzeiro para o Krober no quarto gol. Ramírez. O parqueiro que me deu, o Kleber. Onde está o Kleber? Era o ataque quente do Atlético. Está na marcação. Ajudando os companheiros dele. Na defesa. Diego Tardelli. A disposição. O seu Diego Tardelli. E a falta para o Atlético. O doido. A falta gelativa. Marcos Rocha. Rafael Miranda. Chiquinho. O parqueiro do Wagner. Era para o Gerson Magrão. O PFC 100% de futebol. A falta para o Cruzeiro. Caído o Gerson Magrão O Cruzeiro pode substituir mais uma vez Vai colocar o Elton Paulista Que vai aumentar o desespero do time do Atlético Porque bota mais um atacante Mais um corredor ali na frente Fábio tem um chute para frente Lateral para o Atlético O Elton Paulista vai para o jogo O Elton Paulista O atacante Luciana Machado Marcos Wellington vai entrar no lugar do Kleber Kleber no ataque cruzeiro E por o chão Kleber vai sair cartão amarelo para o Leandro Almeida Leandro Almeida Chamado pelo Paulo César Oliveira E o Leandro Almeida não joga O jogo do domingo que vem É o terceiro amarelo dele Desfalque atleticano para o segundo jogo Marcos Aproveitando a entrada do Elton Paulista Naquele momento em que houve um bate-boca dele Quando estava no banco com o Carlos Alberto Ele disse para o Carlos Alberto Joga a sua bola porque quando eu entrar em campo Eu vou te pegar Esse episódio aconteceu no primeiro tempo No primeiro tempo Kleber Autor do primeiro gol do Cruzeiro na partida Vai deixando o jogo Kleber O Elton Paulista No lugar dele Esse é o outro 음 Leandro Almeida O Israelio Neune Aoib tungado pelo torcedor do Cruzeiro O제로 Almeida Ofer intentionally Vamos ao gol de empate Feliculo está De um gol que pode empatar o jogo O Atlético com energia Em toda sua força Bate o máximo e tira o gol 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 Dois a três na lenda da baixada Dois Atlético Paranaense Dois para o Coritiba Perdia por 2 a 0 o furacão Dois estava na frente de Coritiba Dois atrás de seu árbitro Paulo César Oliveira Marcos, o Leão xingou Paulo César Oliveira Daqueles nomes que a gente não pode repetir aqui Chiquinho Segura o Chiquinho Não adiantou Aí o Jonathan perdeu o contato E o arremesso lateral Quando o Coritiba volta Ficar na frente no placar Na arena o Coritiba O coxa, três a dois Ariel Defensa o gol do Coritiba Já só na grão O Caritiba O Caritiba O Caritiba O Caritiba Bola para o Wellington Faulista Faz a proteção E o encalço dele Leandro Almeida Na direita Soares O Wellington pedindo volta Soares prende Jonathan Henrique Gerson Magrão Magneto Wellington Faulista Marquinhos Paraná O Cruzeiro administra Passa o Cruzeiro Leandro Almeida O Silvio Caiu o autor De dois dos três gols Do Cruzeiro Nesta tarde Aqui no Lino Irão 28 minutos UFC 100% Futebol V Language V Machine V Hae V V V V V V saiu jogando errado o Júnior, Wagner, Wellington Paulista dentro da área, pisou na bola o Wellington, levou as mãos ao rosto, Paulo César Oliveira montou a bola a bola, o Wagner reclamou, está caído, Wellington Paulista, Tardelli, atacando pelo Atlético, Oliveira jogada, Carlos Alberto de cabeça, o povo, agora em torno da área de cabeça, Tardelli, Gerson Marrão, Léo Fortunato, batido do Júnior, Hamilton Paulista. Chiquinho, no combate o Soares, desarrou o Chiquinho, Jonathan, o Lêncio, esticou a perna o Rafael Miranda, que corte providencial, não adiantou muito não, e o Cruzeiro vai impressionar o Atlético, valeu, bola na entrada da área, o Wellington Paulista voltado ali, fez de novo, pederou o Roberto Bratz, a torcida do Cruzeiro comemorou ali. O time do Atlético está sem força de reação, não tem como sair jogando, ainda está errando muitos passos, você tem um jogador a merda, está batido em campo, ainda não consegue acertar a passos, está conseguindo a muita vida do Cruzeiro. Daqui a pouco você vai conferir o gol de Triguinho, pelo Santos, o Santos está perdendo na Vila do Unido por 2 a 1 para o Corinthians. Marcos Rocha avançando pela direita, tentou o top, Gerson Lagrão, na linha de fundo, do lado dele, em seguida, vem pra frente Gerson Lagrão, Henrique, entrou no segundo ponto Henrique, bola devolvida pra ele, Ronaldo de novo, o Corinthians 3, centros, um, aí o fenômeno, Henrique, Jonathan, o amigo está dentro da área, Jonathan Trege, deu a bola para o Henrique de Calcanhar, Wagner de primeira, 31 minutos, Marcos, por causa daquela, das mãos nos olhos do Elton Paulista, o banco reclamou muito, e o Adilson Batista também, foi até advertido, pelo Bandeirinha, e depois, agora pouco, pelo quarto árbitro. Jonathan, e Elton Paulista, o jogador individual do Elton Paulista, deixou 12 para trás, esqueceu a bola, o Júnior, Diego, Marcos Silva marcando, Beber, e o Rodrigo para o Diego, Chiquinho, Beber, Marcos Palaná na frente dele, Beber, procura invadir a área adversária, em íntimo combate, Cruzeiro bola, Ramírez, bola lançada para o Soares, velocidade da futebol cruzeirense, Marcos Rocha acompanha, Soares no chão, falta, falta para o Cruzeiro, Marcos Ghiotti, Cruzeiro agora toca a bola, vai explorar esses lançamentos aí, porque ganha campo, o Atlético tenta algumas arrancadas, sempre com o Diego Tadelli, se o Diego Tadelli não pega na bola, jogadas não acontecem, sem poder de reação, repito o time do Atlético, o Cruzeiro está administrando, o Cruzeiro faz o quarto gol, na hora que quiser, está tocando bola, não foi para cima, depois do terceiro gol, se limitou a girar a bola, de um lado para o outro, cabecear o jogo, falta para o Cruzeiro, Marcos na cobrança, levantou, cortou de cabeça o clube, Marcos na cobrança, fez o giro, Léo Fortunato, todo atraso o Atlético, e tem um jogador a menos, Renan expulso, Jonathan, Soares, referência para o Jonathan, o quarto gol, 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 Jonathan, goleada do Cruzeiro, do Vinerão, goleada, sobre o maior rival, Jonathan, foi comemorar com a torcida, recebeu na frente o Jonathan, chamou a tabela, bateu de direita, ficou, sem poder fazer nada, o goleiro Juninho, quatro Cruzeiro, zero para o Atlético, Marcos Guiotti, goleada, gol para mandar a torcida embora, gol para fechar o campeonato do Vinerão, mais uma vez o Cruzeiro fica com o título, uma noite que parece ser muito longa para o Atlético, o Leão, né, o Leão vai ter muito, muitos problemas, tem os jogadores que estão no time do Atlético, mas a diferença técnica é muito grande. Olha só o que fez o Wellington Paulista, já dominou Leão, levantou a bandeira, não vale mais nada, ela tocou no braço do Wellington, vai receber o cartão amarelo. Paulo César Oliveira mostrando o Amarelo para o Galhão, então Paulista, ele que deu sequência na jogada. Depois tocou para o Ramírez, vai lá, acima o bate, no braço, claro, que a chance de sair o quinto gol era muito ruim, foi facilidade, bola que pôr, uma coxa ali, ficou com o braço. Esta é a sétima vitória do Cruzeiro sob o comando do técnico Adilson Batista sobre o Atlético. É, a diferença técnica, na verdade, do Jô Chico é muito grande, o time do Cruzeiro é muito superior, técnicamente. A gente está muito segura, muito agente, o Jô Chico é muito mais valente, muito mais simples. Olha só, saiu do gol, o Julinho conseguiu afastar. Desculpe com o corte. A Flávia Miranda, goleada do Cruzeiro para cima do Atlético, 4 a 0. É, aí, nesse resultado, o Cruzeiro devolve a goleada de 2007, e o Atlético tem que tomar cuidado, tem que tomar uma goleada de 5, logo ano passado. 36 minutos, 36 minutos no segundo tempo. É, o contato do Guilherme agora, disponte do Atlético. Se sagra a campeã permanecer nesse resultado, o Atlético precisa devolver isso para cá. Ou a diferença de gols. 4 gols de diferença no próximo jogo. 4 a 2, Coritiba para cima do Atlético, o Paranaense. Wellington Paulista, o Guilherme, o Cosmo, o Guilherme na perna direita, o Wellington Paulista, o Cruzeiro trocando passes, tem um a menos o Atlético, o Guilherme expulso no segundo tempo. Wagner, Matheus Paraná, Wellington Paulista, encarou o Chiquinho, Wellington Paulista, insistiu no lance, o Wellington Junior, conseguiu fazer o corte, Diego Tardani. Vamos ao gol dos santos, Triguinho, 6x3 a 1, vamos lá, ganhou o coletivo. Triguinho se mandou lá na esquerda, boa a bola para ele, posição legal, cruzamento Felipe. Cruzamento para a área do Cruzeiro, foi a corrente dele, o Henrique conseguiu tirar, escanteio, escanteio para o Henrique, que corajoso o Henrique. Se jogou na bola o Henrique, chegava muito bem o Atlético, para finalizar com o Kleber. Chiquinho trazendo a bola dentro da área, cruzarense. Perna esquerda do Chiquinho, a cabeçada do Ramírez. Muitos torcedores do Atlético já deixaram o Nileirão. Chiquinho, o Edalô, para cima do Matheus, para o último toque do Paraná, escanteio, outra vez para o Atlético. A vitalidade do Júnior, saiu correndo, o Chiquinho ganhou, a velocidade do Júnior, pegou a bola ainda, está correndo muito o Júnior. Chiquinho recebeu a orientação do toque do Nileirão, o Sonhão, a nota, soca com o Mires, Gerson Agrão, Wagner, aquela parada esperta, devolução para o Ramírez. Falta, e vai ser expulso o Leandro Ameida. Leandro Ameida vai ser expulso, expulso o Nileirão, e Leandro Ameida, seguido o Amarelo. Ramírez e Leandro Ameida, expulsos. Leandro Ameida já estava fora do próximo jogo, acabou tirando o Ramírez, na decisão, na grande decisão. Tirou o Ramírez, ele chegou chicando o Ramírez, ele se expulso, é sem da expulsão, mas expulsões. Leandro Ameida bateu o primeiro, fez a falta, chutou o Ramírez, e ele ganhou. Marcos, o Ramírez saiu daqui dizendo, pô, a segunda vez, é a segunda vez que isso acontece. Ramírez, realmente, o Ramírez, no primeiro jogo da decisão, do ano passado, acabou, não enfrentando o Atlético, no segundo jogo. O jogo que também foi vencido, pelo Cruzeiro, ele ficou de fora, da segunda partida. Expulso, Leandro Ameida. Leandro Ameida expulso, o Ramírez também. Marcos, o Paraná. Gerson Magrão. O Silvio. Wagner. Difícil para a missão. Marcos Caixão. Igual no Maracanã. Ameida. Dois a dois. Bom do arquiteto para o Kleber. O Atlético procurando o gol no jogo. Kleber bateu, Fábio defendeu, cortou. O Marquinhos, Paraná. Ela sobraria para o Diego Tardelli. Chiquinho. Levantamento do Marcos Rocha, voltou para o Marcos, cabeçou para o Chiquinho. Marcos Rocha. Éber de cabeça, não conseguiu pegar bem. Já sobrou. Ei, Luciana. O Ramírez, mesmo se ele não tivesse levado o vermelho, levasse o amarelo, não jogaria a próxima partida, porque ele já estava pendurado com dois cartões. O lançamento na hora certa para o Jonathan, ele já fez um gol no jogo, dominou o Jonathan nas costas da defesa do Atlético. Gol! Dois gols dele na partida. Repete o feito do Leonardo Silva. Fez um no Kleber. No total, cinco cruzeiro. Cinco a zero no clássico. Jonathan. Gerson Magrão levantou a cabeça, viu o momento exato de fazer o lançamento para o Jonathan. Para que o Jonathan recebesse com exatidão no momento ali de ficar na linha da zaga para não estar impedido e sim receber em excelente condição de finalizar. Inteligente o Gerson Magrão, competente no arremate o Jonathan. Cinco a zero cruzeiro. Mais uma goleada humilhante, que sofre o Atlético para o Cruzeiro. Repete o cinco a zero do primeiro jogo do ano passado, né? E nem tem dúvida que o Cruzeiro é o campeão mineiro, é o bicampeão mineiro, né? Depois dessa goleada de hoje. O arremate o Diego Tardelli no gol do Diego Tardelli com o atacador. Tiro de mata. Tiro de mata para o Cruzeiro. Cruzeiro muito próximo do título. Muito próximo do título pelo segundo ano seguido. Vamos ao gol do Ronaldo. Terceiro gol do Corinthians. No doente. O Corinthians tentando responder. Elias para o Ronaldo. A posição é legal. Fez o corte no triguinho. Pede no meio nisso por cobertura. Golaço! Gol do Ronaldo e quase. Quase. O gol do Wellington Paulista aqui no Mineirão. O sexto do Cruzeiro. Bateu de canhota o Wellington. Ela passou perto, hein? Tá com o lance o goleiro junho. A festa é toda do torcedor do Cruzeiro. Toda a Cruzeirense a festa aqui no Mineirão. Resultado na tela do PFC para você. Amigo, Asimulti, Chapecoense 3, Havaí 1. É a decisão do Campeonato Catarinense. Volta já batida. O Fortunato conseguiu cortar. Jonathan. Weber. Marquinhos, Paraná. 43 minutos. Eu falava aqui ano passado. Primeiro jogo. O Cruzeiro ganhou o Atlético também por 5 a 0. E a torcida gritou no nome da Dilson. Não conheceu o trabalho ali, né? Vamos acessar o Inter Bowl? Pergunta. É o seguinte. Qual programa você quer ver? Exa do São Paulo, times do Norte e Nordeste ou títulos do Grêmio? Poder. Exa do São Paulo, times do Norte e Nordeste ou títulos do Grêmio? 44% dos votos, títulos do Grêmio. 38 times do Norte e Nordeste, 17 exa do São Paulo. 17,2. Participe. www.pfc.tv O Alito Paulista. Indo pra cima, o Alito Paulista. O Cruzeiro quer mais. Cruzamento. Aqui de primeiro, o Soares subiu demais essa bola. Marcos, de acordo com o quarto, o árbitro não haverá acréscimos. Marcos Giotte. É, ela é pra ter, né? Só porque o Cruzeiro tá ganhando. Se não for a substituição. É, 30 segundos, né? Termina a partida no Mineirão. 5 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. O Cruzeiro muito próximo do título de campeão mineiro de 2009. No gramado, Eduardo Almada e Luciana Machado. Leonardo Silva. Os torcedores vieram ver Kleber, Diego Tardelli. Acabaram vendo Leonardo e Jonathan. Imaginava que faria dois gols no clássico? Ah, não imaginava, né? Mas a equipe está de parabéns, que criou, produziu bastante dentro de campo. A gente estava preparando, a gente sabia que a bola parada nossa era muito forte. A gente tem bons cobradores, bons cabeceadores. E graças a Deus, ela sobrou ali, eu tive a oportunidade de fazer dois gols. Pra quem veio ver o Tardelli, acabou vendo o Leonardo. Obrigada, Eduardo. Júnior, o que deu errado na estratégia do Atlético hoje nesse jogo? Ah, não sei. A gente ainda tá na cara tão bem no começo da partida. Ficamos um gol, isso há um tempo. O time foi totalmente errado, Ficou totalmente inocente e tomando uma olhada. O Atlético jogou excessivamente recuado? Foi pouco pro ataque, na sua opinião? Não, acho que no mesmo tempo, achei que queria alguma coisa. O time tava bem compacto, né? Bem compacto atrás, o time do Cruzeiro. Não tava entrando muito, né? Aí tomamos um gol. Acho que no mesmo tempo, teve que mudar a postura tática, né? E acho que não deu certo. Agora é paciência, agora é trabalhar, pilha de bota-ferra. Vamos ouvir o Jonathan. Como do ano passado. Mas futebol é uma caixinha de surpresas. E nós temos que entrar ligado, porque senão podemos sofrer... É, podemos sofrer uns cinco gols na outra, isso não vai ser bom pra gente. A torcida só gritou que o Cruzeiro é campeão. É campeão? A euforia tem que ser toda da torcida, nós jogadores, somos profissionais. Respeitamos os outros atletas que estão do outro lado. Vamos continuar trabalhando. E se possível, continuar no próximo jogo aumentando as vantagens. Eduardo. Luciano, aqui a coisa já acabou. Os jogadores correram para o vestiário, auxiliados pelas seguranças do Atlético. Pode trabalhar aí com os vencedores da partida. Eu vou ouvir o Wellington Paulista. A ampla que era o que a gente desejava. O Wellington, você e o Carlos Alberto parece que se entenderam fora de campo. O que aconteceu? Não teve um lance com o Magrão aqui perto, que ele começou a xingar o Magrão. E o Magrão de costas, o Magrão acabou não escutando. Eu falei pra ele não xingar. Ele continuou me xingando. Só que como, eu quero falar com vocês também. Eu quero que vocês peguem a imagem do Leandro Almeida me dando um soco na cara nem da área. Eu queria que vocês pensem, Magrão. Se fosse o jogador do Cruzeiro que desse um soco na cara de alguém, tá todo mundo punido. Se fosse o Kleber, ia todo mundo punir. Eu quero ver se o Leandro Almeida vai ser igual agora.